Yuka Maria Lucila Bruna Havia uma terra dan dentro do coração Bença virão, bença mocinhos Ninguém te franquele pa morre Ninguém te minancar e lê Havia uma terra dan dentro do coração Bença virão, bença mocinhos Ninguém te quere pa morre Ninguém te minancar e lê Jesus Roço estranho, poita jovem Espontaneiro, estretos se ficam Pa morre de cordinha pele Esa mamãe manca de lê Pa morre de cordinha pele Essa mamãe manca de mim No bacha no banha, no bacha no banha No bacha no banha, ninguém te luka pa banha No bacha no banha, no bacha no banha No bacha no banha, ninguém te luka pa bolada No bacha no banha, no bacha no banha No bacha no banha, ninguém te luka pa suiça Do you know me? Do you know me? Fazer cruz na boca, pensa dia de hoje Com conta pra paga Com menino pra pôr na escola No bachá no banha No bachá no banha Ninguém tem no campo a banha No bachá no banha No bachá no banha Ninguém tem no campo a bolada No bachá no banha No bachá no banha Ninguém tem no campo a suíça No cintidento mi também Me so mas um que vem caltear Lí que vem buscar vida Yes Sofrimento é cedo Mas não te luta por fé Armando, armando, te juro, companheiro No studio vem com um objetivo Não te ciga na sala Não junto a monga No bachá no banha 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 No bachá no banha